Olá, esse aqui é um ônibus Nelbus Mega Plus da aviação Santo Antônio, da aviação Santo Antônio. Esse ônibus, ele provavelmente é um OF1519 ou OF11721, talvez o 1721L, não sei se essa empresa tem aquele aixo 1724. Diferente dos ônibus desta cidade, pelo que eu sei, pelo que eu estou vendo aqui, o ar-condicionado não é obrigatório. Portanto, as janelas abrem, como nos ônibus cariocas, até 2013. E um detalhe, aquela última janela de meia-banda fixa, na horizontal, no estilo dos ônibus de 1991. Aqui tem a caixa de itinerário suspensa, igual de alguns apachas da Caprichosa. Esse ônibus, ele sofreu umas avarias, ele sofreu umas avarias, e, então, é... Especial porque ele é de uma empresa de Niterói, Santo Antônio. Então, ele não está em linha. Ele não está em linha. Ele deve ter trazido pessoas para cá, para alguma finalidade. Uma visita a esse hospital e o posto de saúde que tem aqui. Um grupo escolher para visitar a nave do conhecimento que tem ali, ali na outra esquina. Então, bom, é que temos uma visão na frente dele. Uma visão na frente dele. O ar-condicionado, ele deveria ser obrigatório, por lei ou padronização, ou mesmo com incentivização dos empresários. Que cidades como Rio de Janeiro e até mesmo Niterói são quentes. Mas, infelizmente, empresários só pensam em dinheiro. Mas, que o ar-condicionado é uma necessidade das pessoas, é. E... Agora, vamos dar uma visão no outro lado que tem ali. O outro lado que tem ali, que é aqui. Então, é isso aí. Produzido por Jesus Alagalhas. Namastê.